E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje quais os motivos que suas placas solares não estão rendendo no seu sistema de energia solar off-grid? Muitos amigos dizem, Tarcísio, minhas placas, mil watts em placa não dá nem 450. O outro, eu tenho 700 watts em placa, só consigo 400. O outro, eu tenho 900 watts em placa, não está dando 350 watts. O que é que pode estar acontecendo? Vejam, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos e cálculos de formas que as placas podem estar sendo ligadas de forma incorreta ou utilizado o controlador de carga de forma errada. Veja, pegamos aqui dois controladores de carga, um MPPT e um PWM da mesma marca, para não dizer que é questão de qualidade. E vamos mostrar a forma de associar as placas de acordo com as informações trazidas pelas próprias placas solares, para que você entenda como efetuar a ligação das suas placas da melhor forma no seu sistema de energia solar. Tudo o que você vai precisar é prestar atenção nas informações e a fórmula que a gente traz agora para você e no datasheet das suas placas solares. Com esses dados, vocês vão poder associar as placas de forma correta para obter o máximo, quase 100%, tirando as perdas normais do sistema de energia solar o máximo que puder. Às vezes até mais de 100%, dependendo do pico, porque toda placa tem capacidade de produzir um pouquinho mais de sua capacidade nominal. Vamos ver agora como são esses cálculos e sobre esses bichinhos aqui, MPPT e PWM. Vamos pegar com base essas duas mascotinhas que estão aqui, placas de 100 watts, que nos fornecem os seguintes dados. Vamos puxar a colinha aqui, para que fique mais fácil o entendimento de todos os amigos. Quero que todos vocês aprendam sobre energia solar de forma gratuita, descomplicada, simples, na linguagem da gente, do povão. Então, quero que o povão tenha acesso à energia solar de forma gratuita. Você não vai pagar cursinho, não vai pagar nada. Vai aprender de graça aqui no canal Tarsia e Simone. Vamos lá. O que foi que a gente colheu aí dessas duas placas? 100 watts cada. Se eu associar tanto em série e em paralelo, eu vou ter 200 watts. Informação aí que você já deve saber. Independentemente da associação, juntou as duas em série, juntou as duas em paralelo, no final da ponta das duas, você tem um potencial de 200 watts, por aí, de potência dessas placas. Vamos lá. Uma placa dessa aqui, nós temos que a tensão, vamos trabalhar com a tensão VMP, tensão VOC que está aqui, a tensão quando ela está em aberto, não está conectada a um controlador de carga. A tensão em aberto, a gente não vai utilizar ela. Vamos utilizar a VMP, tensão em circuito fechado, quando ela está conectada aqui, na entrada PV do seu controlador de carga. MPPT ou PWM. Pronto. Sabendo disso, vamos pegar outro dado aqui, que é a IMP ou a corrente máxima dela, não é a corrente de curto-circuito, é a corrente de trabalho. Nesse caso aqui, nós temos VMP 17.4 volts e a IMP, que é a corrente de trabalho dela, 5.75 amperes. Se você multiplicar essa tensão pela corrente da placa, você vai obter justamente a potência. A fórmula é potência igual a voltagem vezes a corrente. E aí a potência em watts. Essa é a fórmula. P igual V vezes I. Pronto. Aqui você obteve a potência da placa. Agora, vamos lá para onde está o X da questão. A forma de associar a tensão do banco e o controlador de carga. Vamos pensar aqui em dois exemplos. Essas placas, se eu associar ela em série, como é em série, pega o negativo de um no positivo da outra. E aí sobra duas pontinhas. Essa ligação em série, o que é que vai acontecer? A tensão dela, que era 17.4, vai dobrar, vai passar para 34.8. E a corrente, que é 5.75, mantém-se a mesma. Ou seja, você vai ter 34.8 volts vezes 5.75 amperes na ligação em série, o que vai dar os 200 watts. Soma da potência das duas placas. Se eu colocar as duas em paralelo, eu vou ter que a tensão, a voltagem, será a mesma, 17.4 volts. Porém, a corrente vai dobrar, vai para 11.5 amperes. Mas se eu multiplicar essa tensão pela corrente, que agora vai ser o dobro, eu vou obter os mesmos 200 watts em potência. E aí, tá assim, se a potência é a mesma, como é que um sistema pode produzir mais do que o outro? Vamos agora ver isso, exatamente agora. Como você vai associar essas placas no tipo de controlador? MPPT ou PWM? Quem já assiste aqui o canal, já aprendeu que o controlador MPPT, ele faz o maior ponto de rastreamento de potência, pega o excesso de tensão e converte em corrente, aproveitando o máximo da placa. Tem eficiências aí de 99% para aproveitar aí o que a placa pode produzir. Já o PWM, esse aqui é um PWM que até funciona de forma correta. É ineficiente porque ele só pega a tensão, que é maior, aí às vezes entra 40, 50 volts, e ele vai regular para a tensão do banco, às vezes 12 volts, às vezes 24, às vezes 36, às vezes 48. Porém, ele não transforma tensão em corrente. O que sobrar aqui de voltagem a mais, ele não transforma em corrente. Se chegar aqui 50 volts, 8 amperes, ele vai sair aqui 12 ou 14,4 volts, 8 amperes, e o resto vai ficar desperdiçado. É um controlador mais barato, mas muito ineficiente, mas serve em algumas situações. Pronto, você sabendo disso, você vai ver como agora seu sistema pode estar perdendo potência se associado da forma correta em um desses controladores de carga. Veja aqui, eu vou tentar subir aqui mais um pouquinho, não sei se vai ficar claro, mas eu vou repetir todas as informações que estão aqui nesse quadrinho. Vamos usar o PWM porque ele serve aqui? Vai servir aqui de escora, de batente, para as informações, para a gente não usar ele. Mas vamos lá. Num sistema de 12 volts, um sistema de 12 volts, nós temos aí que a tensão que a gente vai precisar para carregar uma bateria é 14,4 volts. Se eu pegar, associar minhas placas em série, colocar aqui 34,8 volts no PWM, e eu tenho que a tensão máxima é 34,8 e a corrente 5,75. Eu associei em série, como eu já expliquei, coloco na entrada do PWM. Na saída dele, vai sair apenas 14,4. Ele vai transformar os 34,8 volts. A diferença que dá em mais ou menos 20 volts em corrente lá, não. Vai desperdiçar. E o que é que vai ocorrer? Você vai estar colocando 200 volts em placa e ele vai estar saindo quanto? Se ele vai baixar de 34,8 para 14,4 e vai limitar a corrente de saída, a corrente de entrada, que no caso está entrando 5,75. Vai sair 5,75 vezes 14,4. 82,8 watts. Isso, tá? Você jogou quase 120 watts no lixo. Ah, mas a potência aí, a quantidade de corrente que o controlador controla. Veja, nesse caso aqui, poderia ser um PWM tanto de 10 amperes até um de 100. A corrente de saída vai estar abaixo da capacidade dele. Essa capacidade dele é só para saber quanto ele controla, não para conversão. Você não poderia botar aí 30 amperes em placa lá em cima no controlador, que a saída dele é 20. Ele ia limitar esses 20 também. É só para ter essa diferenciação. Mas veja, fazendo a associação dessas duas placas em série num banco de 12 volts, você transforma 200 watts em 82,5. Vamos fazer o contrato, tá? Pronto, mas eu não vou botar duas placas em série num PWM em 12 volts. Vou colocar em série. Em série? Oh, em série não, em paralelo. Não vou colocá-las em série, vou colocá-las em paralelo, tá? Se você quer PWM em 12 volts, vou botar em paralelo. Então, você tem que, em paralelo, ela está com 17,4 volts e 11,5 amperes. Manteve a tensão, dobrou a corrente, duas placas, dobrou. Se fosse três, triplicaria. Então, você vai fazer o seguinte. Vamos regular a tensão. Vai cair dos 17,4 para 14,4. Porém, o dobro da corrente, 11,5 amperes. 2 vezes 5,75 dá 11,5. Eu vou ter quanto de potência em watts na saída do PWM? Está escorando aqui a informação. 165 watts. Gostou? Você já perdeu 35 watts por utilizar o PWM, tanto com as placas em série em paralelo, no banco de 12 volts. Cenário mais um cenário, tá? Se vou usar o PWM mais volts, vou botar em 24 volts. Aí, a tensão vai lá para cima. Um banco de 24, vou carregar em 28,8 volts. Beleza? Vou pegar, vou colocar as duas em paralelo. Não vou. Como é que eu vou alimentar um banco de 28,8 volts, que é 14,4 por bateria, entrando em 17? Não tem como a tensão maior carregar uma tensão menor, carregar uma tensão maior. Tem que botar uma tensão maior para carregar uma menor. Então, eu estou entrando com os 34,8 volts, 5,75 amperes. Mas eu vou, agora, sair com 28,8. Então, beleza. Saída, 28,8 volts, vezes 5,75 amperes. Por quê? A tensão da obra marra corrente se mantém. Eu vou ter os mesmos 165 watts em 24 volts. Ou seja, 28,8, que é a tensão máxima de recarga. Vou estar perdendo, de todo jeito, em 12 volts com ele em paralelo, em 12 volts com ele em série, em 24 volts com ele em série. Não vou colocar em paralelo, porque 17,4 volts não carrega 28,8 volts. Esse é o cenário no PWM. PWM, escora de quadro. Vamos lá. Agora, vamos ver a situação no MPPT. No MPPT, tá sim. Vou pegar as placas. Vamos começar em série. As duas em série. Vou meter 34,8 volts, 5,75 amperes aqui no MPPT. O que é que ele vai pegar? Ele vai regular a tensão para 14,4 volts e vai pegar essa corrente aqui, que seria 5,75, só que ele vai transformar o excedente de tensão, ou seja, quase 20 volts aqui. Quase 20 não, né? 20,04. Ele vai transformar em corrente. Então, ele vai regular em 14,4 e aqui vai sair o máximo possível para chegar nos 200 volts. Ou seja, bem perto aí dos, vamos calcular aqui, já calculado, deu em torno de 13,8 amperes. Ou seja, ele pega essa corrente de 5,75, que estava com a tensão alta, e vai sair 14,4 por 13,8. Transformou o excedente de tensão em corrente aqui, manteve os 200 volts. Porém, você tem uma forma também de associar errado no MPPT. Imagine que você vai pegar um MPPT que trabalha com um ponto de rastreamento de potência e vai descumprir o que o fabricante diz a ele aqui quanto às tensões mínimas e máximas para que a máquina dele funcione corretamente. Imagina a cena. Você vai montar um banco de 12 volts, 14,4. Aí eu vou dizer, não, eu vou colocar agora em paralelo elas, 17,4 volts, 11,5 amperes em um MPPT. Se ele funcionasse, não tivesse essa observação que eu vou dizer, ele poderia pegar esses 17 e converter para o máximo. Porém, o fabricante diz que alguns MPPTs como esse aqui tem uma tensão mínima para a máquina trabalhar. E a tensão mínima seria o quê? 22 volts, entre 21 e 22. Então, se eu aplicar menos do que isso, ele pode trabalhar como se fosse um PWM. Então, nesse caso, se eu botar as duas placas de 100 watts, que daria 17,4 volts, em paralelo com 11,5 amperes nesse aqui, ele iria pegar isso aqui, 14,4 vezes 11,5, porque ele ia estar se comportando como um PWM, e iria entregar 165 watts. Então, as placas em paralelo aqui, pode fazer com que ele trabalhe parecido com um PWM, ocasionando alguma perda. Em série, não. Ele passaria da tensão mínima de 21 volts, 22 volts, para fazer a conversão correta, e entregaria o máximo das placas. E nesse caso aqui, se eu colocasse uma tensão mais baixa do que o fabricante informa que ele precisa para trabalhar, para fazer essa máquina do rastreamento funcionar corretamente, eu estaria limitando um pouco a produção, a saída dele. Então, agora você entende que, dependendo da forma que você liga e onde você liga, em MPPT ou PWM, suas placas podem entregar menos do que elas foram projetadas. Existem outros fatores? Existe cabo ruim, conexão oxidada, defeito no diodo da placa de bypass, inúmeras outras situações. Sombreamento, sujeira, montagem mal feita, com suporte aqui passando, sombriando um cantinho da placa, inúmeras outras situações que a gente observa em outras aulas. Mas quanto à associação e à forma do controlador, trouxe aqui para vocês entenderem por que algumas placas não entregam o máximo. E agora você já sabe como usar suas placas e o controlador para entregar o máximo possível. Beleza? Se gostou dessa aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e taca o like, taca, 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 taca o like. E não esquece, visita nossas galerias, temos aula de dimensionamento de tudo, de placa, de disjuntor, de tudo. Dê uma olhadinha aí e vamos trazer mais aulas, não esquece não. Chegou, chegou, chegou o meu povo! Hoje salvezinho rapidinho, bom feriado aí a todos. Estamos aí na luta. Chegando aí a data do sorteio da placa, depois do sorteio do híbrido, não é membro? Se torne membro. Aí continue ajudando o canal a entregar aulas gratuitas sem vender cursinho, trazendo informações de verdade. Vamos lá, nossos amigos aí que garantiram o seu salve no vídeo anterior, os seus primeiros. Tiago, de Portugal, em Alagoas, bem perto. E um grande salve, amigo. Chega, 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 Tiago. Nossos amigos do canal da Joa Economia Doméstica e Joel Queiroz, lá de Virarema, São Paulo. Grande abraço aos amigos. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele, olha ele, de São Gonçalo. Lá no Rio de Janeiro, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No feriado, homem no ferro, uma aula. Já assistiu a aula lá no canal Reserva. Energia Solar Fácil, Tassi e Simônio. Tem um monte de aulinha boa lá, viu? Está aí o logozinho do canal. Energia Solar Fácil, Tassi e Simônio. Segue lá se você não se inscreveu. Nosso amigo Adalves, lá de Barreiras, na Bahia. Grande abraço. Nosso amigo Timóteo Ribeiro, de Resende, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo também fez o grande abraço. Nosso amigo José Martins, Mesquita, Rio de Janeiro. Grande abraço. O RJ, o RJ do coração, o RJ do meu sonho. Tem mais, tem mais, nosso amigo Samuel Barbosa. Samuel Barbosa de onde? Manaus, no Amazonas. Grande abraço a todos os amigos, todos os amigos inscritos no canal. Todos os membros do canal. Grande abraço. Bom feriado. Bom descanso.